Fala aí galera, beleza? Bem-vindos ao Manchibu de Fishing, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Se tem alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também, podem tentar ajudar vocês. Querendo entrar no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo, se você puder, seja membro do canal, o valor é bem pequenininho, ajuda muito a gente na geração diária de conteúdo sobre pesca. Todo dia, às 18 horas, tem um vídeo novo aqui no canal e para ser membro, o link está na descrição do vídeo. E camisetas Shibu de Fishing Wear, lifestyle da pesca para o seu dia a dia, no primeiro link da descrição do vídeo, tá? Camisetas com muita qualidade, quem fornece para a gente é o grupo reserva do grupo Arezzo Ehring, tá? Então, qualidade, estampa, acabamento, tecido, tudo muito, muito legal e com certeza você vai achar uma camiseta, uma estampa que vai te agradar, tá? Temos modelos masculinos e femininos. Pessoal, hoje a gente vai mostrar aqui a primeira de um dos lançamentos das varas do Nakamura, né? Maruri by Nakamura, que é a Crafter, tá? Foram lançados Crafter, Shizen, né? Shizen e a Oni. A gente vai conseguir mostrar para vocês através de uma parceria aí que a gente tem com a Top Pesca aqui de Guape, tá? Obrigado, Tamiris, obrigado, obrigado, Lidiane e obrigado a toda a equipe, tá? Da Top Pesca por ter cedido, eles nos emprestaram para a gente gravar, tá? As varas para a gente mostrar para você. A gente vai conseguir mostrar Shizen e a Crafter. Então vamos hoje começar com a Crafter, tá? Que é essa daqui. Que é uma vara, é a vara de entrada da Maruri by Nakamura, ok? Ela veio substituir, já falei para vocês aqui em outro vídeo, né? O próprio Renan falou, a Locke saiu de linha, tá? E entraram alguns outros modelos que, na verdade, foram lançados na feira, que é a Crafter, Shizen e Oni, tá? Então a Crafter é a vara de entrada. É a vara do custo-benefício. É a vara do iniciante. E ela reúne algumas características importantes para abranger este público em específico, tá? Ela é uma vara de carbono, tá? Ela tem o projeto todo aprovado pela família Nakamura, tá? Então lá teve no refinamento, na escolha dos componentes, na diagramação e na escolha do projeto com relação à faixa de preço e indicação de público. Dessa vez eles pensaram muito na questão de entrada. Quem está chegando e quer um produto com assinatura de peso da família Nakamura, né? Do Nelsinho, do Renan, do Vitor. E essa é a Crafter, tá? Essa vara vem nessa... Os dois, os três aqui, ó. Essa vara vem pra atender esse público. É uma vara com carbono 24 tons, ou seja, ele é um carbono um pouco mais baixo, tá? O que os carbonos mais baixos propiciam? É uma... Uma robustez um pouco maior, tá? Traz um pouco mais de peso. Porque o que é a questão do carbono? Vou simplificar. Tem vários vídeos aqui meus falando sobre isso. Um blank, né? Uma peça de carbono, vamos dizer assim, ela é feita por dois... Basicamente dois materiais. O carbono em si, em forma de tecido, e a resina, tá? Então, quanto mais carbono na densidade, menos resina. Se torna mais leve. E também se torna mais frágil e quebradiça. Quando a gente fala em acidentes. Uma batidinha, uma batidinha, uma batidinha de ponta, um probleminha no transporte que você pode ter. Ou seja, por isso que a gente recomenda carbonos mais baixos para usos mais brutos. E ou também para iniciantes. Porque o iniciante, às vezes, vai transitar com a vara dentro de casa e vai dar uma batidinha na hora de passar a ponta na porta. E isso, dependendo da batidinha, dependendo da quantidade de batidinhas, É, num carbono mais alto, mais nobre, isso pode gerar um problema de quebra. Por quê? Porque ela é mais sensível, carbono mais alto, ok? Então, aqui a gente está com uma 24 tons, tá? A Shibu tem uma referência, uma equivalência com a escala IEMI, em vez da escala TOM. Então, pessoal, são escalas diferentes, tá? Classificações diferentes, de unidades diferentes. Então, você não consegue traçar uma equivalência tão certinho, tá? Então, o que vale a gente falar? É uma vara mais resistente. É uma vara que veio com várias livragens e vários tamanhos. Isso é muito legal porque ela atende muitos públicos, tá? Se eu não me engano, ela vem desde a 8 até as livragens altas, tá? Passadores, né? Com cerâmica, bonitinhos, uma diagramação legal. Já vem, né? Hoje é uma tendência, né? Já vem com ponteira anti-rosco, né? Que ajuda bastante. Acabamento de cabo aqui, ó. Com EVA, com cortiça, né? Essa daqui é uma 14,5-8, tá? E ela tem uma ação, pessoal, que a gente vai classificar ela como uma ação moderada a médio-rápida. Eu classificaria ela mais como moderada, tá? Que, inclusive, vem pra facilitar também aos iniciantes. Uma vara um pouco mais lenta, como as classificações de moderadas, tudo acontece um pouco mais devagar, tá? Na hora do arremesso, por exemplo. Vou fazer um flip, né? Então, pá, na hora de eu carregar, você vai conseguir entender, olha, tá carregando, olha, ela tá voltando e tá soltando. Lógico que não é nessa velocidade, né? É rápido, mas não é tão rápido. Então, vara, pra iniciantes, varas mais lentas, um pouco mais lentas, são mais fáceis de entender toda, principalmente a mecânica do arremesso, tá? E é uma vara que veio classificada num preço muito legal, tá? Você vai ter ela lá na faixa dos R$200, uma vara com assinatura e marca dos Nakamuras. Então, é uma vara de entrada posicionada num preço muito, muito legal, tá? Nos seus R$200, uma vara de carbono com assinatura, com design, né? Com componentes. Aí, as pessoas vão falar, ah, mas poderia ter mais coisa. Lógico que poderia, mas aí já sairia dessa faixa de custo, né? E aí você vai pra uma outra característica de vara que vão ser as outras varas dos set deles, né? Ou, eventualmente, uma outra vara que você vai fazer custo e boa, tá? Mas essa vara vem posicionada num preço muito legal, tá? Os Nakamuras não tinham uma vara tão de entrada, assim, no seu set. E eu acho que isso foi um acerto muito, muito legal deles, né? Como estratégia deles com a Maruri, de posicionar uma vara de entrada, né? Atendendo um público de entrada ou de orçamento menor, tá? Podendo atender, assim, uma gama maior de pescadores. E com certeza, quando você entra no esporte, você vai querer sempre evoluir, né? E aí você vai ter as memórias, a confiabilidade, que vai, muitas vezes, trazer uma fidelização para com a marca. Beleza? Espero ter ajudado. É... Lançamentinho aí, a gente já tinha mostrado na feira um vídeo rápido do próprio Renan. E aí a gente trouxe ela com mais detalhes pra vocês, tá? Ó, detalhe de passador, tá? O grafismo aqui, né? O tipo de montagem. Ela é uma vara preta, né? Com detalhinhos em prata. Muito legal. Beleza? Espero ter ajudado. Um abraço. Até a próxima.